Vem, posso ver me santa Jesus me salvou, me salvou Contigo em teu lugar Eu posso sobre ti, hoje sobre Cristo Desde o lugar eu não vivo mais Jesus me salvou, me libertou Hoje sobre mim E o fim de ti é triste o som Eu não tinha esperança de viver melhor Até que um dia encontrou-me Jesus Que disse meu filho, eu sou teu caminho Eu sou tua luz Eu hoje sobre ti Vem, posso ver me santa Jesus me salvou Me salvou Contigo em teu lugar Eu hoje sobre mim Eu hoje sobre mim Deus não vivo mais Jesus me salvou Me libertou Hoje sobre mim Acertando o abismo Tudo em mim se mudou Já não amo sozinho Sinto em mim seu amor Jesus me salvou Ele quer te salvar Eu hoje sobre mim Eu hoje sobre mim Hoje sobre mim Hoje sobre mim Deus não vivo mais Jesus me salvou Jesus me salvou Me libertou Hoje sobre mim Hoje sobre mim Hoje sobre mim Hoje sobre mim Jesus me salvou Jesus me salvou Obrigado.